O material de greve aos poucos foi sendo recolhido. Em frente ao plantão central da Refeza, na Avenida Beira Mar, os policiais civis decidiram pelo fim da paralisação de advertência. A paralisação, que duraria 72 horas, foi suspensa devido ao momento delicado em que vive a segurança pública, principalmente em São Luís, desde o último fim de semana. Mas o sindicato dos policiais civis já anunciou que se as reivindicações não forem atendidas, outra paralisação já está marcada para a segunda semana do mês de outubro, podendo ser deliberada a greve geral por tempo indeterminado. As reivindicações são antigas, segundo o presidente do sindicato. A categoria pede o cumprimento de medidas por parte da Secretaria Estadual de Segurança Pública, melhores condições de trabalho, implantação do regime de dedicação exclusiva e a contratação dos excedentes do último concurso. Nós já tínhamos deliberado por essa terceira paralisação a partir do dia 13 de outubro em Assembleia Geral. Então, para não comprometer o período eleitoral, nós vamos deixar que o período eleitoral transcorra normalmente, com o apoio, inclusive, dos nossos policiais, que estão escalados para trabalhar, para garantir a segurança no interior do Maranhão. E, posterior ao período da eleição, nós vamos fazer essa paralisação do dia 13 ao dia 17, caso as nossas reivindicações e, notadamente, a implantação da gratificação de natureza técnica não tenha sido cumprida a decisão por parte do Governo do Estado.